Na pátria celeste de Deus nos filó, Prepara Jesus para os seus novos carros. Pois hoje, com alto pecado e da dor, Consigo pra sempre o que é de seu Senhor. Ó doce doce lar, aí com Jesus vou pra sempre morar. No lar, sábio santo, de paz e de amor, Virei sobre o trono eternal, meu Senhor, O bem, o poder, o rei ando na luz, Por todos louvados, bendito Jesus. Ó doce doce em lá, Pai, por Jesus vou pra sempre morar. Que puras legítimas se encontram em ti, Que moços eternos me esperam ali, Aqueles que Deus nunca assim quis trazer, Agora é pra sempre mais satisfazer. Ó doce doce lar, Aí com Jesus vou pra sempre morar. Mas esses prazeres que anseio gozar, O que eu mais espero é com Cristo ficar, Sem nós, com cristalos, Sem mais ofender, Aí com Jesus vou pra sempre morar. Ó doce doce lar, Aí com Jesus vou pra sempre morar. Amém. Amém. Obrigado.